Cuidado rapaziada, aqui pra mais uma caçadinha galera, também não é que devagar, se a gente pega alguma coisa, esse é o link das nossas ações, clica no link, e pela câmera de trilho galera, câmera de trilha, HC801A mais, cartão 32GB mais 8 pilha alcalina, primeiro e segundo lugar, frete grátis, a cota, 91 centavos, 90 centavos a cota, lhe no comentário fixado, já tá quase fechando galera, pra ajudar a gente aí, entra no link, clica no link, só baixou, o calor tá grande demais galera, 5 e 1, vamos ver se dá pelo menos uns 3 tipos galera, 2 ou 3, passei na minha ceba, tem uma codorna na ceba galera, e aí saiu correndo, eu deixei ela quietinha, que é bom, pega ela depois, é isso aí galera, chegando aqui devagarzinho de massinho, e aí, olha o que que vai render, ali na frente não voltava, e agora já vem direitinho, pra gente pegar um grandão aí galera, engraçadinho vai ser bruta, e aí 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 Cuida, rapaziada. Deu certo, galera. Fiquei aqui em cima, galera. Só um grandão lá, mas não deu certo. Só o outro lá. Galera aqui, encheu de mocô, galera. Ficou dois ali. Não, três ali, um aqui. Dois ali, dois ali. Enflorou, galera. Esqueci de tragar lá uma tarde de novo. Eita, galera. Maravilha. Olha, galera, como é que tá aquela toca lá. Olha que tá aquela toca lá, ó. Deve ter estibaria deles, galera. Nós conseguimos, galera. Eita, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Tu é doida. Eu não tinha verificado se a toca mais Toda vez eu passo por... Vou lá, galera. Olha, galera. Isso aqui, galera. Ué, doido. Ué. Olha, galera. Tudo mal ficou, galera. Chega, tá. Nós conseguimos, galera. Frita bom aí. Pra misturar com a coisa, galera. Fica essa terra, galera. Frita aí, galera. Deu show, galera. Show, show, show mesmo. Tocar aqui, tá boa, galera. Deu um fritozinho, galera. O que é isso aí, galera? Vamos que vamos. Eita, galera. Carro danado, galera. Não sei o que é um frito bom. Seis e sete, galera. Da tarde. Deu frito, galera. Galera, deixa o seu like. Deu seu comentário, galera. Pra gente é muito importante aí pro crescimento do canal, galera. E vamos que vamos, galera. Pra cima, pra galera, não tem o frito. Até já, galera. É, meus amigos. Encerrando o caçadinho, galera. Ficou de noite já. Amiga, a serrinha é peste. Daqui, da serra lá pra cá, 4 minutinhos, 5. Deu um frito bom aí, galera. Show de bola. E a gente tá indo, galera. Quero convidar vocês pra entrar no grupo das ações, galera. Tem uns aí, uns amigos, galera, que tão perguntando. Pelas da voante. Galera, não deu a voante esse ano. Infelizmente. Deu um azar, muito azar branca, no inverno. Mas, a voante não deu, infelizmente. Mas, assim mesmo. Mas, galera, nunca tinha. Demorado nem um ano, galera. Nem um ano, assim. Sem dar. Pombinha. Aí, esse ano, faltou. Mas, gente, é isso aí, galera. Tô me encostando. Desde já, agradecer a vocês. Então, sempre comentando aí. Se inscrevendo. Deixa um like. E até a próxima, galera. E até a próxima, galera. E aí E aí E aí E aí